Olá, colegas do Mercado Livre, tudo bem? Eu sou o Ricardo Norizete, da loja Queer no Instrumento. Nós estamos aqui para mostrar um excelente saxofone que nós recebemos e nós vamos mostrar com mais detalhes para vocês a do que o rei desse vídeo. Mas antes, eu quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo, um vídeo caseiro, como vocês podem perceber, é no fundo da vitrine da nossa loja. Nós queremos passar a transparência, nós queremos mostrar quem está vendendo esse instrumento. Sou eu, Ricardo Norizete, proprietário da loja e quero mostrar a vocês mais do que nunca a nossa transparência, a nossa honestidade e detalhe que eu acho interessantíssimo você saber. Antes de fechar negócio, eu quero passar através desse vídeo, tá bom? Eu não sou saxofonista, mas entendo um pouco do assunto, vou tocar um pouco o instrumento e mostrar alguns detalhes que você precisa saber antes de estar fechando essa venda. Mas, se você está aqui dentro de São Paulo, será um prazer receber vocês aqui na nossa loja. Para mais detalhes, entre em contato conosco através do nosso e-mail, através dos nossos telefones do site, ok? Mas, se você está em outro local, independente de onde, do Brasil, entre em contato conosco, mesmo assim, teremos imenso prazer de conversar com você e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Para que você venha receber esse instrumento na sua casa e aproveitá-lo, ok? Esse instrumento é da marca alemã, é uma marca alemã, tá? Ele está escrito aqui com bastante nitidez, mas a câmera não vai ser possível de pegar, provavelmente, por questão de qualidade dela. Mas, é uma marca chamada H, ok? Embreviação H, CAF. Ou seja, eu vou soletrar. C de casa, O de ovo, U de uva, F de faca. Royalist, ok? Ele está bem aqui, bem claro. A olho nu você consegue verificar sem problemas, tá? É um instrumento alemão, como eu já falei. E muito legal, tá? Ele é um mintente, ok? Mas, dentro do possível, assim, que a gente está tocando, a gente sempre pega bastante saxofones. Esse saxofone agradou bastante, tá? Ele tem uma mecânica bastante interessante. Ele é não tão largas, embaçadas, igual certas marcas. É bem pequena, a mesa é bem fácil de você fazer os manejos, vamos dizer assim, tá? E ele está, foi agora, sapatilhado inteiramente, tá? Foi, eu pedi para desplacar o corpo, então, tá vendo? Ele aqui, ele vai escurecer um pouco mais, mas dá um som muito bacana, bem corpado, tá? E você percebe que todos os itens são originais do instrumento, sabe por quê? Que aqui também tem o logotipo, ó, H-CAF. Infelizmente a câmera não vai pegar muito bem, mas aqui tem, no tudel, o logotipo também do instrumento. Então, todos os itens originais, foi feito em revisão das molas, calças, cortiças e, obviamente, a troca das sapatilhas. Esse instrumento não tem nenhum sinais de solas, isso é muito bom. Não tem pigmentos, assim, tipo, que possa tirar a qualidade do instrumento. Então, você vê que ele está sem amassados algum. Está muito bacana. As chaves todas niqueladas, não tem nenhuma confusão, né? Que ela, conforme o tempo que eu estou fazendo, ela vai saindo. Então, é um instrumento bem interessante nesse assunto, tá? Agora, eu vou fazer um vídeo, também, do som do instrumento. Quero que vocês acompanhem e lembrem-se que eu não sou sacrofonista. Então, se porventura falhar alguma nota, isso é a decorrência que eu não tenho experiência no assunto, ok? Vamos lá? E as vezes eu pego facilidade, mas outras vezes não. Vamos tentar novamente. E as vezes eu pego facilidade, mas outras vezes não. Aqui já eu pego bastante, não tenho encolgadura, mas o fato é que o som bem encorpado desse instrumento, acompanha uma boquilha genérica desse instrumento, com cobre boquilha e braçadeira, paleta também é do esquelo barrom, aqui também é o correio, ele segue com uma capa super luxo, muito bem acolchoada, com alças, com duas alças para você colocar nas costas, por exemplo, você precisa se locomover de moto, bicicleta, ônibus, etc, ok? Dúvidas? Por favor, entre em contato com a gente, isso é um imenso prazer falar com vocês. Muito obrigado e boa escolha!